Vai, 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 vai É a mais uma que ainda tá no nosso DVD, viu, pra essa A menção é Essa galera canta, vai cantar, eu quero ouvir Todo mundo diz Vamos sair Aonde? Vamos beber Mamãe, eu vou me alocar Vida que seja, será Não sei nem se voar a sua falta Agora todo mundo vai dizer assim Lindo de voz Eu serei tanto por esse momento De coração de vocês Meu coração rapazinho de lento Mas o garçom Quero ouvir a voz só das mulheres solteiras da Paraíba Agora que está aqui comigo, por favor Agora que está aqui comigo, por favor Não vai parar Agora diz assim Subando sem saber se vai dizer Simbora, subindo, 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 bora, 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 bora Veja Eu já olhei as mãos Subando sem saber se vai dizer Não, senhor, não, senhor, não, senhor, não Bora, batalhar Isso, essa é a rodada ao vivo Tirando aqui de cabaceiro, paraíba Alberto Gravação Bota a barreira, meu filho É o sonho aqui do Brasil Chegou, chegou, chegou Pegar um baixo pra galera cantar com a gente Vai Você não sai Você não sai Tô esperando por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se engançou E as meninas vão cantar Agora diz assim Agora que está aqui comigo, por favor Meu coração, senhora Deus, serenhor, 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 ser eterno Vem cá com você Agora que está aqui comigo, por favor Um beijo, geral, geral, geral Suando sem saber se vai dizer Segura a próxima Pode rir, pode rir, pode rir Beija, beija minhas mãos Vai dar somante, se sabe o que vai dizer Assim ou não, se bora a medalha do Dregão Bora, se 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 bora É a matina mais gostosa do meu Brasil A medalha, show! Legal do estudo, a galera de Campina grande aí Pode aparecer